Olá, cheguei. O medo, enfrente-o e siga em frente. Não há como retroceder. É seguir ou seguir. Com garra, força e fé. O medo é natural. E embora ele possa parecer um inimigo natural, ele também pode ser um amigo que o protege fisicamente. O educa e o motiva de outras formas. Respeite o medo por todo o seu bem e por todo o seu mal. E você encontrará a coragem para lidar com ele. Olá! A CIDADE NO BRASIL Abertura do programa de hoje. Doutora Mônica Lima. Lá de Bássio, Lago Lima. Assunto, atenção, pensão alimentícia para o infiel. Essa mulher aqui está chegando a Bahia. Foi passar o carnaval lá em Salvador. Com a irmã Laura. Mas o assunto é pensão alimentícia para o infiel. Então, bem, agora eu quero a causídica. Eu não quero a carnavalesca, eu não quero nem minha amiga. Eu quero a causídica. Vamos lá, estamos aqui atrás. Fale-nos, para nós, a mim e os telespectadores, vocês, minhas queridas próximas convidadas, sintam-se em casa. Fale-nos sobre o dever de pagamento de pensão alimentícia para a ex-esposa ou o ex-cônjuge. Então, Gininho, é muito interessante isso, porque a gente está muito acostumado a falar, quando do término das relações conjugais, ou mesmo sem ter tido uma relação conjugal, a gente fala muito da pensão alimentícia para os filhos menores. Isso é uma coisa comum. O pai tem que pagar a pensão. A mãe também. Tem muita gente que acha que mãe não tem. Mas a gente fala muito pouco da obrigação que o ex-cônjuge ou a ex-esposa também, dependendo de quem tem a condição financeira, tem com quem terminou o relacionamento. Mas isso existe e tem muita gente que acha que não, que só teria pensão para os filhos e não tem pensão para o ex. Mas tem sim. A diferença é que o fundamento tem uma noção diversa. Para o filho, é pela questão da parentalidade. Se você pôs o menino no mundo, você tem que arcar com as despesas dele de educação, de saúde, moradia, vestuário, até a maioridade. E tem alguns também que entendem que enquanto essa pessoa, mesmo maior de 18, estiver fazendo faculdade, o pai e a mãe têm que ainda dar conta dessas despesas. Mas para o cônjuge, como é que funciona? O dever é o dever que a gente chama da solidariedade familiar. Se o ex-cônjuge tem a necessidade, ou não trabalha, às vezes aquele marido proibiu a mulher de trabalhar, ou às vezes por uma, como que eu posso dizer, uma combinação do casal, optou-se que essa esposa não trabalhasse, ficasse em casa, cuidando dos filhos, ela não vai ter condição de logo depois que terminar o casamento, de se sustentar. Nessas situações, pode ser que seja fixado a pensão alimentícia que deve ser paga pelo ex. Perfeito. Atenção. No Brasil, ultimamente, tem sido deferida, tem sido deferidas essas pensões com facilidade, pergunto. Quais são os requisitos? Então, Igeninho, isso está mudando com a atualidade. Antigamente, como era mais comum a situação, principalmente das ex-esposas, que ficavam em casa, que eram as donas de casa, que necessitavam dessa pensão, fixavam essa pensão alimentícia, no mais das vezes, de maneira vitalícia, assim, não tinha um prazo determinado, não tinha aquela coisa que era até a mulher começar a trabalhar, não. Então, o juiz lá na hora do divórcio, ou seja por acordo entre as perdas ou por sentença, ele fixava, olha, você vai ter que pagar aqui para sua esposa, para sua ex-esposa, um salário mínimo, dois salários mínimos e assim por diante. Essa realidade tem mudado atualmente, por conta da emancipação feminina de cada vez mais, graças a Deus, as mulheres estarem trabalhando, estudando, e tendo o lugar que elas sempre tiveram que ter na sociedade, entende-se o seguinte, que enquanto essa mulher está na idade produtiva, a pleno vapor, não tem necessidade de fixar a pensão alimentícia do ex. separou, 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 cada um para o seu lado, vai cuidar da sua vida, ressalvado, o direito da pensão alimentícia dos filhos. Esse é inquestionável, a questão dos filhos menores. Mas para esse, muito raramente a gente tem conseguido. E quando que a gente consegue? Quando essa mulher realmente passou um tempo sem trabalhar, um tempo muito longo, ou às vezes nem estudou, lá no escritório a gente fez uma coisa desses dias que o ex está pagando a faculdade, a gente conseguiu fazer, olha, já que ela está ainda em idade de trabalhar, ela só não teve a oportunidade, vamos fazer uma coisa que você arca com a educação, ela escolheu uma faculdade, eu achei maravilhoso. Que depois disso, mesmo com a faculdade já é tão difícil, né, mas pelo menos está dando uma chance dela entrar no mercado de trabalho. Então é assim, depende muito se ela não tem condição de trabalhar e mesmo assim a justiça dá por prazo determinado, tipo de dois anos a cinco anos, é o máximo que a gente tem conseguido. Para isso. Para isso. Existe alguma disposição legal que pode fazer com que o cônjuge deixe de receber a pensão alimentícia do ex? Isso, pode. Fixada essa pensão, vamos imaginar que se cumpriram esses requisitos. A ex precisa, não teve essa oportunidade de se fixar no mercado de trabalho, o juiz fixou a pensão. Ok. Mas vamos imaginar que essa mulher, ou esse homem, que a gente fala muito da mulher, porque é mais comum a mulher que ficou em casa, né, mas pode ser uma pensão fixada da ex-mulher para o ex-cônjuge também, não tem proibição. Mas imaginemos que essa pessoa assuma um novo relacionamento, seja através do casamento ou seja através da união estável. Então está lá no nosso código civil que aí o ex-cônjuge vai deixar de arcar com a pensão alimentícia porque ela adquiriu novas núpcias ou um novo relacionamento. E também pode ser retirada essa pensão alimentícia caso ela comece a trabalhar, caso ela ganhe na loteria, vai saber, né, acontece alguma coisa que ela possa, que essa pessoa que recebe a pensão possa se auto-sustentar. Ou também no caso do ex ter uma dificuldade financeira muito grande, ele pode pedir para exonerar ou pode pedir para reduzir. Tudo vai depender da necessidade de quem precisa e da capacidade daquele que paga. Então são essas regras legais que pode tirar a pensão. Quanta responsabilidade para vocês, caos ídicos. Jesus, o problema dos outros em vossas mãos e decisões... E são decisões de vida, né, Ingenio? Isso mexe lá dentro de casa, não é fácil. É, é, é... É mais fácil pular carnaval em Salvador, né? Com certeza. Inclusive, teve uma piadinha rolando, achei bem infame, mas eu ri. No carnaval, né, falando assim, olha, a gente deseja que dê tudo certo para todo mundo, mas se alguém, se acontecer qualquer problema, tipo, precisar de uma ação de investigação de paternidade, qualquer coisa, os advogados estão apostos. Porque o carnaval tem alguns que exageram, né? E tem muito filho do... Faz a conta do carnaval, fevereiro. Olha o tanto de filho que tem lá para novembro, para dezembro, são os filhos do carnaval. Eu entendo. Mas isso fica para outra entrevista. Outra entrevista. Além dos casos de novo casamento, do fim da necessidade de alimentos, existe um outro modo legal que o cônjuge não tenha direito à pensão alimentícia? Esse é o ponto que você gostaria de falar e eu achei muito interessante, que é a pensão alimentícia para o infiel. Você percebeu que até agora a gente falou de ex, término de casamento, necessidade, e não falamos nada do comportamento da pessoa. Mas acredite se quiser, tem um dispositivo lá no nosso Código Civil também, quando trata de casamento e de término de casamento e de pensão alimentícia, que diz que aquele que descumpre os deveres conjugais pode ter algumas consequências legais e entre elas, inclusive, não ter deferido a pensão alimentícia. Então vamos imaginar um término de casamento em que a esposa eventualmente tenha descumprido o dever de fidelidade, porque um dos deveres do casamento que estão lá, que estão dispostos lá no nosso Código, é o dever de fidelidade. Logo, se a lei diz que se se descumpra algum desse dever, o juiz eventualmente pode não fixar a pensão, a infiel, em tese, não tem direito a pensão alimentícia. E alguns ex-maridos, algumas ex-esposas têm colocado esse pleito na justiça para que seja avaliado. Olha, ele me traiu, ela me traiu, então não tem direito a pensão. Então, bafo, porque às vezes a pessoa precisa, é uma necessidade. E aí é uma discussão muito grande entre os valores envolvidos. O que é mais importante? A questão da fidelidade ou a questão da necessidade de comer, de morar, de vestir, dessa pessoa que talvez não tenha ninguém para quem pedir esse auxílio? Normalmente pesa para onde? Normalmente pesa contra a mulher, né? É, né? Com certeza, Gini. Infelizmente, a gente melhorou muito mesmo, mas infelizmente ainda tem essa pecha muito pesada para a mulher. E os ex não perdoam. As mulheres normalmente perdoam, né? Tem isso, né? Os ex não. Os ex mulheres são... Se se fizer, sem dúvida. Então, quer dizer que se discute culpa do divórcio? Para você ver, Gini, nós estamos numa fase do direito, e numa fase, eu acho, até da nossa civilização ocidental, que a gente não fica discutindo muito quem deu causa. Você concorda comigo que ninguém é obrigado a amar, ninguém é obrigado a ficar junto quando não quer mais? Então, desde 2010, pelo menos, que a gente tem a lei, a nova lei de divórcio, que agora, daqui a pouco, já tem quase 10 anos, nessa nova lei do divórcio, a gente não discute mais se alguém deu culpa. Quando alguém quer se divorciar, basta colocar lá na petição para o juiz, falar assim, o juiz, fulano de tal e fulano de tal, se casaram na data X e hoje resolveram que não querem mais ficar casados. Antigamente, você colocava, porque aí ele traiu, ou ele não cumpre com os deveres matrimoniais em casa, ou ele é agressivo. Hoje, isso não importa. A gente é surpreendido com pessoas que ainda vêm discutir se alguém foi fiel ou infiel na hora da pensão. O que me faz perceber o seguinte, não é que nós estamos discutindo culpa mais por quem terminou o relacionamento. Isso não importa. Mas a gente ainda tem aquela grande peça social, ética e moral da questão da fidelidade, que vem implicando nas decisões a respeito de pensão alimentícia para isso. Mas mesmo a pessoa tendo culpa no divórcio, se ela precisar de ajuda, como o juiz decide? Pois é. Como tudo no direito, há controvérsias. E há interpretações diversas, né? Você sabe, Ginim, que tem algumas decisões contrárias, mas a maioria é no sentido de que, nesse sentido de que a gente não está mais buscando quem foi culpado, quem deixou de ser culpado, fala o seguinte, mesmo que tenha havido a traição, se o ex demonstrar a necessidade, demonstrar que ficou a vida inteira com aquele marido, imaginando, eu sempre falo o caso da mulher com o homem, mas pode ser o oposto, tá, gente? Para a gente pensar que o inverso também é possível. Mas ajudou o marido a construir um patrimônio, não trabalhou, não estudou, cuidou dos filhos, ficou em casa, e às vezes teve algum deslize, não vou entrar no mérito da questão da traição, se isso é certo, se é errado, não vou entrar nesse mérito, mas se ela precisa, a justiça tem falado o seguinte, esquece isso, isso é o menos importante, o dever de solidariedade familiar, o dever desse auxílio, ele se sobrepõe à questão da quebra do dever de fidelidade. Ainda bem, tem gente que questiona, tem decisão diferente, a gente tem recorrido, os tribunais ainda estão discutindo, sai uma decisão recente no STJ, em Brasília, falando ainda da questão da infidelidade, entendendo que isso poderia sim ser causa de não concessão de pensão, mas é uma decisão única, de um caso específico, que ela não vale para todos. Algumas decisões lá de Brasília, decide lá, os outros juízes têm que seguir aquela linha. Nesse caso específico, dessa decisão do STJ, ainda bem que não, ainda bem que foi um caso isolado, e que a tendência é que, se a mulher ou o homem demonstrarem que tem a necessidade, independentemente dessa questão de traição, o juiz vai deferir a pensão. Além da pensão alimentícia, há alguma outra consequência para aquele que trai o marido ou a esposa? Aí, dentro de outros enfoques do direito, a gente pode pensar, sim, em algumas consequências. A pensão alimentícia, já expliquei para você como é que é, a maioria dos juízes acabam deferindo, mesmo se tiver o descumprimento do dever de fidelidade, mas, no caso da traição em si, pode ser que a pessoa traída busque uma indenização por danos morais, que independe da questão da obrigação alimentar. pode ser que um caso de um marido ou uma esposa deixe de pagar a pensão para o outro, eventualmente o juiz fixe dessa maneira, ou ainda com a traição, o juiz fala, vai pagar a pensão mesmo assim, só que por conta da traição, ele pode buscar a indenização por danos morais, porque está muito em voga, também dentro do direito de família, a questão da responsabilidade civil, que são essas indenizações cabíveis dentro do direito de família. Antigamente a gente não falava disso, agora é muito comum, tem indenização em caso de traição, mas alguns juízes falam que só a traição não dá direito, que ela teria que ser exposta, gerar um constrangimento, outras pessoas ficarem sabendo. Tem indenização em caso de abandono afetivo, que é quando o pai ou a mãe descumpre o dever, nem de pensão não, tem pai que paga a pensão, mas nunca vai ver o menino, nunca que saber, se está vivo, se está morto, se está estudando, se está feliz, se está triste, então tem alguns juízes que deferem a indenização nesses casos, para esses filhos que não tiveram afeto e no dever de cuidado, não é de fazer carinho e amor, porque sentimentos você não obriga, mas o dever de cuidado está na lei, está na Constituição, e tem pai que some, quer saber, manda o dinheiro, deposita dinheiro lá todo mês e pronto, e acha que não tem que pagar mais nada. Eu estou lendo o relógio. Nós estamos no finalzinho, suas considerações finais aqui. Então, Egininho, o tema principal aqui da nossa entrevista é a questão da pensão alimentícia em caso de infidelidade, e a gente puxou também essa herdinha sobre essa questão da possibilidade de indenização em caso de infidelidade. O que tem sido a nossa opinião, a opinião dos estudiosos de direito de família, principalmente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é o instituto mais importante dentro dessa área no Brasil, é que a gente tem que deixar de lado a questão de culpa. Essa questão de moral, essa questão religiosa, essa questão ética, e preocupar-se, não que a gente tem que esquecer a questão ética, mas é mais importante, a satisfação das necessidades alimentares desse cônjuge, das necessidades afetivas desse filho, do que ficar buscando quem causou isso ou quem causou aquilo. É uma mudança de paradigma. Antigamente a gente, você fez isso, então você não tem direito a isso, você fez aquilo, só que ela era muito, a gente sentia que tinha um quê de vingança, sabe? Um quê de pena. E a justiça e os estudiosos de direito de família têm entendido que isso não adianta. Você tem que resolver o problema de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais conversada. E eu acho que é o futuro do direito de família e do direito de modo geral. Diálogo, conversar e falar com o advogado. Com certeza, qualquer coisa, procure seu advogado de confiança, que ele vai dar a instrução para o melhor caminho. Beijo, querida Mônica. Beijo, muito obrigada, gente. Prazer. Na sequência, bloco de número 2, claro, sempre assuntos interessatíssimos para todos vocês. Não saiam daí. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015 Acesse o site www.munhozmendes.com.br Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde duas mil famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Cumpre também pelo site senhorcafé.com.br Cumpre também pelo site Along with the world Falando de emoções, com a psicóloga, que já esteve no meu programa, cognitivo comportamental, é sua linha, Juliana Ferreira de Oliveira. Ela já esteve e conhece muito e tem muitos pacientes. E de ninho que crise que nada, nesses 22 anos de profissão, o consultório está abarrotado. Hoje vou trabalhar até de noite. Não sei que horas termino. Que loucura. Juliana, querida, na prática do seu consultório, que é pertinho da minha residência, O que você anda atendendo mais com frequência? Oi, Gininho, tudo bem? Obrigada pelo convite. Na verdade, ainda dentro da área da psicologia, a gente considera a depressão o mal do século. Eu não tenho dúvida. Junto da depressão, a ansiedade, que antes era tratada assim, a pessoa tem uma ansiedade ponto. E hoje tem um diagnóstico no DSM, que é de transtorno e ansiedade generalizada, que compromete muito a qualidade de vida dos pacientes, confundido muitas vezes com síndrome do pânico, alguma fobia específica, que tem muito, muita procura. As pessoas andam sofrendo mais. Segundo os médicos que me atenderam por esses tempos, toda ansiedade e hiperansiedade trazem a depressão. Eles caminham juntos. Se não houver uma intervenção adequada para se tratar desse, a gente fala TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, pode sim, somar qualquer distúrbio, qualquer síndrome, qualquer transtorno em relação aos sintomas psicológicos. Não é? Sim. Quer dizer que então no consultório ferve? Muito, muito. E causa muito sofrimento para esse paciente. E para a família? Em geral, esse paciente, quando vem até mim, ele já passou por vários especialistas, porque são sintomas fisiológicos, que depois eu posso explicar melhor. E quando ele vem, ele já, além dessa carga de sofrimento, sem um diagnóstico, buscando todos os outros profissionais com comprometimento na sua qualidade de vida. Que é muito importante, qualidade de vida. Justamente. Porque não adianta viver. É o que todo mundo busca. Você viver com qualidade. Sim. É isso aí, querida Juliana. Com certeza, você acertou. Então, o consultório está assim de me pina, não é bem? Tá. Até de noite. Tá. Ai, seu Jesus amado. Eu vou receber um psiquiatra esses dias, em abril, exatamente sobre o mal do século. Depressão. Depressão. Quando não falamos, e é Alzheimer também, né? É. Que é outro terror. Muito sofrimento. Minha querida Juliana, psicóloga, quando essa ansiedade passa a ser alarmante? Bom, quando ela passa a ser alarmante, quando ela compromete a rotina desse paciente, quando é de um trabalho, dentro de casa. Por exemplo, eu tenho pacientes que começam a busca dos sintomas, ou de um quadro. Então, eu vou no cardiologista, eu vou no neurologista, eu vou fazer o... Aí faço ultrassom do coração, faço um eletroencefalograma, uma tomografia, e não tem nada. E aí a pessoa começa a pesquisar, né? E começa a desenvolver algum transtorno obsessivo compulsivo, com as pesquisas. Então, eu costumo explicar assim para os meus pacientes. Se existisse uma cadeia alimentar dentro da psicologia, seria assim. A frustração que alimenta os sintomas depressivos, que alimentam as crises de ansiedade. Dentro desse contexto, o paciente fica praticamente imobilizado. De novo, a qualidade de vida, comprometendo o relacionamento amoroso, a qualidade das relações, na verdade, elas se pobrecem muito, elas ficam pobres, porque a pessoa não tem repertório, porque ela está focada no que ela tem. E o por último, em geral, eu vou lá no consultório de psicologia. Eu vou buscar... Não, mas é psicologia mesmo? Eu vou no consultório de psicologia. Aí dali, começa a encaminhar o tratamento. Exato. O meu psiquiatra pediu uma psicóloga ou psicólogo. Isso. Tem que estar... Tem que caminhar junto a coisa. Juntos. Isso mesmo. É. Para funcionar. Para a gente vomitar tudo que vai aqui dentro. Isso. E num país desse bem, de pernas para o ar. De pernas para o ar. A gente pensa assim, em descansar a cabeça, em ver uma fazenda. A gente pode viajar até Ribeirão Corrente, ir visitar, revisitar, uma famosa fazenda Santa Maria. Isso. Né? Da saudosa avó Maria. Com certeza. De alpendre muito gostoso. De salas enormes, de pé direito enorme, chanelas enormes. Descansar um pouco a cabeça e desligar um pouco dos problemas da nação. Prende aqui, prende ali, prende é colar. Quadrilha um, quadrilha mil, quadrilha... Ai, meu Deus do céu. Tá pesado. Tá difícil. Tá complicado, não tá? Tá. Tá pesado. Nossa Senhora, busca e apreensão. Nossa Senhora, Jesus amado. Reforma da Previdência, reforma da coisa militar. Nossa Senhora. Uh! Querida psicóloga, meu diretor tá ali, ó. A nutricionista tá ali. Você pode bater um papo com ela. É linha dura, viu? É bonita, sorridente, elegante, magrinha. Mas é linha dura. Existem condições fisiológicas associadas? Sim, muitas. É por isso que esses pacientes buscam outros especialistas. Então, em geral, eles têm uma fadiga crônica, sudorese, taquicardia, cefaleias. Muitas vezes parecida mesmo com crises do pânico. A pessoa acredita que falta... Já tive síndrome do pânico há muitos anos. Em 87, tratei com um médico, já não existe mais, já é saudade. Doutor Samuel Zinjalmita. Na época, eu cheguei a joelhar no chão e pedir a ele, pelo amor de Deus, eu tô sentindo isso, isso, isso. Me cura. Me ajuda. Em 87, década de 80, tava no início da história. Ninguém falava sobre síndrome do pânico. Eu falei, geni, você fica sossegado. É uma coisa simples. A gente vai resolver papapá, papapá, e em alguns meses eu tava sem problema. Mas o povo hoje, pra mim, reclama muito sobre síndrome do pânico. Medo disso, medo, 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 medo. Tudo é medo. E o que eu... Por exemplo, a TAG, o Transtorno de Ansiedade Generalizada, ele é muito similar. Por isso que a gente tem que ter muita cautela em relação ao diagnóstico. Porque a pessoa sente, realmente, que vai, vai desmaiar, que sente falta de ar. Muitas dores, né? Dores na ponta dos dedos, nos braços, formigamento na perna. Então, ah, eu vou estar infartando, ou eu vou ter alguma tipo, uma convulsão. Então, são sintomas que acometem esse indivíduo no seu dia a dia e que traz um sofrimento muito grande. Porque eles são reais, só que em exame nenhum vai aparecer. Por isso a cautela em relação ao diagnóstico. Então, eu costumo falar assim, que quando vem um paciente desse até mim, ele já vem com uma carga de sofrimento muito grande. Então, a palavra-chave para você chegar num diagnóstico, além de colher as queixas, né? Com muito cuidado, eu falo é ter tato. Bastante tato. Porque essa pessoa que chegou até você, esse indivíduo único, dotado de personalidade única, que, em geral, tem tantos papéis em vida, no dia a dia, vem com um sofrimento muito grande. Muito grande. Físico e psíquico. E isso envolve toda uma cadeia de pessoas. Família, Cônjuge, os filhos, no trabalho, porque essa pessoa já não se sente tão capaz quanto antes. Começa a questionar, às vezes toma alguma decisão impensada, então eu não consigo estar trabalhando e vou sair desse trabalho, não quero esse relacionamento. Então, a primeira coisa que a gente faz no consultório, calma. Calma. Nós vamos, agora não é hora de tomar decisão alguma, vamos buscar através dessa, coletar essas queixas para a gente poder direcionar um tratamento e você vai ficar bem. Porque fica bem. Se a pessoa não buscar ajuda, ela cresce, ela é crescente. O transtorno de ansiedade, ele é crescente a ponto de associar outros distúrbios, como a depressão, como fobias específicas, o toque, transtorno obsessivo compulsivo. Então, a primeira coisa é muito tato, escutar essas queixas para redirecionar o tratamento. Caso de suicídio também. Suicídio, sim. Porque a pessoa começa, não, eu não estou bem, ninguém descobre o que eu tenho, não é uma coisa muito séria, ninguém quer me contar o que eu tenho. Tem pessoas, às vezes, que desenvolvem, por causa da questão emocional, algumas doenças associadas, alguns tumores. Tem tanto estudo nessa base. É um tumor que vem um nódulo na garganta, que a pessoa não consegue digerir o que está acontecendo. É uma pessoa que acredita que está com alguma coisa relacionada séria na cabeça. Porque essa pessoa, muitas vezes, nunca teve. Um episódio, pelo menos, a gente tem durante a vida. No mínimo um. Pessoa adulta. Mas, às vezes, a pessoa que chegou até mim, ela nunca tinha passado por isso. Então, realmente, a pessoa chega muito sofrida. Muito sofrida. Normalmente, quantas sessões para botar em ordem? Cada caso, cada caso. Depende. Eles me perguntam, os pacientes querem saber. Porque a pessoa chega com tanto sofrimento, às vezes, até meio desconfiada do tratamento. Mas, aí, como cada um indivíduo é único, depende muito da resposta. Não tem um número correto. Mas, às vezes, nos surpreende, assim, em consultório. A pessoa precisava tanto de ajuda que a resposta costuma ser rápida. E o tratamento, para ser efetivo, tem que ir a médio prazo. A médio prazo. Quais são os sintomas psicológicos, conforme você citou? Sim. psicológicos. A pessoa tem, pode ser, ela pode ter desenvolvido transtorno de ansiedade depois de um evento de estresse pós-traumático. Então, isso acontece muito. A pessoa passou por uma, uma demissão, né, num momento da vida que ela não esperava com aquilo. Aí, ela desenvolve um comportamento de estresse pós-traumático que leva às crises, assim, muito sofridas de transtorno de ansiedade generalizado. Às vezes, um rompimento de uma relação e a pessoa não, ou uma viagem que o parceiro fez, que ficou longe. Então, as sensações e os sintomas psicológicos são tristeza persistente, esse excesso de fadiga, né, muitas vezes a pessoa fica, se fecha, falta diálogo porque sente que ninguém vai saber entender ao redor, às vezes dentro da casa criam as crises porque a pessoa fica fechada, com transtorno de humor, muitas vezes excesso ou falta de apetite, né, então, até, às vezes as pessoas buscam álcool, né, e aí começa a piorar a situação porque o álcool... Drogas de uma forma em geral. drogas de uma forma em geral porque o álcool, ele potencializa a tristeza, né, e os sintomas de ansiedade e são mais esses crônicos, quer dizer, muitos, né. Quer dizer que você tem paciente até de noite. O povo está tudo... Pacientes. Ansiosíssimo. Meu consultório, bastante paciente. Que babado. Juliana de Deus. Juliana Pérez Ferreira de Oliveira, 22 anos de psicologia, isso? 22 anos. Você formou-se por onde? Em Campinas. Pela? PUC. Pela PUC. É. Famosa PUC. Pela PUC. PUCAP. E casada com o francano. Casada com o francano. Francano. É. Qual seria o tratamento mais indicado? É... A psicoterapia, cognitivo-comportamental. Por que cognitivo-comportamental? Tem os estudos que eles demonstram e apontam um sucesso nessa linha da cognitivo-comportamental. por quê? Porque a gente trabalha as ferramentas com o paciente, ele dando pequenas tarefas para esse paciente semanalmente, conforme as queixas dele, né? Tarefas, eu falo, costumo falar, as tarefas comportamentais, né? Que ele tem a condição de executar. Muda, tenta transformar o olhar desse paciente para aquele sofrimento todo e para as queixas, né? junto de um psiquiatra para entrar com medicamento. Porque às vezes a pessoa chega já com um comprometimento tão agudo que precisa associar a psicoterapia com a medicação. Claro. Porque causa também muita insônia. A pessoa vem com esse quadro já sem dormir, sofrendo, com transtorno de humor, às vezes com uma perda muito significativa. É uma procrastinação de sofrimento. Justamente. E através da medicação correta, né? Somando o tratamento do psicólogo junto do psiquiatra, com o tempo, com as sessões, com o comprometimento do paciente, tem cura, sim. Transtorno de ansiedade tem cura. Você diria cura, então? Cura. Cura. Agora, por exemplo, ansioso é uma ansiedade que todos nós temos. Normal. É, normal. Normal, assim, entre aspas. Por quê? Ah, eu vou fazer uma viagem, eu estou preocupada, eu vou fazer uma entrevista, eu quero estar bem na entrevista, eu vou organizar uma festa. Normal. A festa é dia 20, eu quero estar tudo tranquilo. Agora, um transtorno de ansiedade generalizada é um transtorno já no DSM, que é o código de doenças mentais, da saúde mental. Então, é diferente. Quer dizer que, então, tem cura. Tem cura. Tem cura. Com tratamento efetivo, sim. Não adianta pedir por menos tempo. Não. Cada um é um, cada tempo um tempo. Isso. É isso? Um indivíduo único com respostas únicas. Prazer. Muito prazer. Bom término de dia com 900 pepinos consultórios. Até de noite. Obrigada. Obrigada pelo convite. Satisfação. Muito obrigada. Na sequência, uma nutricionista, linha dura e o assunto babado. Não saiam daí. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo pra você. Direitos autorais. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16-3941-6015. 16-3941-6015. Onde duas mil famílias plantam, Onde duas mil famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Sr. Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Sr. Café. Do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br Música Agora o assunto é nutrição, efeito sanfona, emagreci mas engordei de novo porque isso acontece lá 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 lá, adoro comer. Mas não quero engordar, mas engordei e fica uma pepinada, que vocês sabem muito bem. Mas antes, com a nutricionista linda, elegantíssima, está aqui comigo, calma. Nesse instante eu chamo vocês a atenção para o nosso alô alô, merchan da famosa e consagrada, poderosa, Casa das Persianas. Há 30 anos no mercado, atendendo Franca Região, a Casa das Persianas está de casa novíssima. Fui ver e fiquei de queixo caído. Com estacionamento próprio, maravilhoso e amplo, nada apertado, tudo amplo, tudo ótimo. Moderno showroom e uma equipe preparada para atendê-lo com exclusividade. Também oferece atendimento personalizado, com visita em domicílio, sem nenhum custo. Na Casa das Persianas, você encontra uma grande variedade de persianas, comuns e automatizadas. Portinas, cortinas, papéis de parede, tapetes, pisos laminados e vinílios. Revestimentos, lindas peças decorativas, como almofadas, vasos e pratarias, além de grandes novidades em móveis para a área externa e ambientes de lazer. A Casa das Persianas também oferece todos e coberturas em policarbonato com fabricação própria. Do grupo André Lux. Conheço e sei do alto gabarito. Aproveitem as facilidades de pagamento no cartão ou no boleto. E se você ainda não conhece a Casa das Persianas, meu conselho, vá até a nova loja, tomar um café e se encantar, realmente se encantar, com tanta beleza e tanta qualidade. A Casa das Persianas, novíssima. Está localizada na rua Saldanha e Marinho, 2192. Telefone 3724-3222. Queridos telespectadores, emagreci, mas engordei de novo. Por que isso acontece? O famoso efeito Sanfona. Como já sabemos, mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. Ou seja, mais de 106 milhões de pessoas espalhadas pelo país precisam emagrecer e, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope, ficou demonstrado que 40% da população feminina vive engajada em dietas visando a perda de peso e, na maioria das vezes, são dietas com restrição calórica acentuada, o que pode causar diversos problemas de saúde, inclusive efeito Sanfona. Então, eu peço a vocês, atenção, a nutricionista Talita Rodrigues, lá de Pedregulho, mas que tem consultório em Franca. Isso. Alina Marechal de Odoro. 1977. 1977, sala 103. Talita Rodrigues está aqui conosco, comigo, e vai falar seriamente o que é o nosso alvo. Telespectadores, atenção, eu já fui gordo um dia, então posso falar com propriedade. O que é e por que acontece o efeito Sanfona linda e chique, Talita Rodrigues? Bom, Engeninho, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. O maior prazer. Então, o efeito Sanfona, ele ocorre quando tem uma grande perda de peso, mas rapidamente você recupera o peso anterior. Isso ocorre principalmente em pessoas que fazem dietas da moda, dietas muito restritivas, né? Imagina. Que elas excluem principalmente um grupo alimentar, como o dos carboidratos, que hoje em dia está muito comum, né? E tem pessoas que ingerem uma quantidade muito menor do que elas necessitam diariamente, tá? Uma necessidade básica. Isso, normalmente em torno de 1.800, 2.000 calorias por dia, e a pessoa acaba ingerindo 500 calorias. E é muito pouco pra suprir essas necessidades diárias, né? Aí o organismo? E com isso, né, o nosso organismo, ele começa a entrar em estado de alerta, né? Que ele entende que a gente tá ficando doente. Então ele começa a guardar estoques de energia através de gordura. Aí o problema, o organismo começa a entender que tá problemático, pode ficar doente. Então começa a... Isso, ele começa a estocar essa gordura. Estocar. Pra usar posteriormente como fonte de energia. Mas ele é muito inteligente, né? Ele pega e começa a usar os estoques de massa muscular, de músculo, pra ser usado como fonte de energia de imediato. Pra conseguir suprir aquelas necessidades daquele momento. Quer dizer que as necessidades, ele vai atrás de... Músculo. Músculo. Ao invés de usar de gordura. De gordura. Olha o problema. Exatamente. Inverteu tudo. É. E com isso, nosso corpo começa a trabalhar de uma forma muito intensa. Que é, consequentemente, a perda de peso. Que, na verdade, a gente perde músculo e água em uma porcentagem muito pequena de peso mesmo. De gordura, né? Na verdade. Então, quem faz essas dietas restritivas, elas têm essa perda de peso rápido. Por causa dessa deficiência de nutrientes que tem a perda muscular e perda de água também. Que é muito comum, né? Que é muito comum. Minha Gigi, atenção. Talita Rodrigues. Lá do Pedregulho. Isso. Como evitar o efeito sanfona? Bom, o principal é não fazer dietas restritivas. Porque a gente não consegue manter essas dietas por muito tempo. Acaba se tornando um sofrimento. Comer só um tipo de alimento. Comer só sopa, né? Comer só ovo. Ou não comer carboidrato de forma nenhuma, né? Então, ninguém consegue manter essa tortura por muito tempo. Eu entendo. Então, é importante também a gente lembrar que nenhum shake, nenhum chá ou remédio pode emagrecer isoladamente. Tem que haver um conjunto de grupos alimentares, de mudanças de hábitos, né? Mudança de estilo de vida para que aconteça esse emagrecimento saudável, tá? E também é importante ressaltar que a gente pode utilizar esses chás, shakes, diversos fitoterápicos, né? Como os termogênicos, diuréticos, como estratégia secundária, né? Para auxiliar o emagrecimento. Mas se você tomar chá o dia inteiro e não ter uma mudança de hábito alimentar, isso não vai adiantar. Vai ser uma perda de peso temporária e que pode causar diversos danos na saúde. Estão escutando? Perda temporária podendo causar diversos danos à sua saúde. Exatamente. Eu ouviria a palavra da experiência. Em todo esse contexto que estamos discutindo, qual seria a quantidade de perda de peso saudável? Então, o ideal, uma média, é em torno de 2 a 4 quilos por mês. Mês. Por mês. O povo quer perder isso num dia, dois dias, três dias. O pessoal quer perder 10 quilos em um mês, 4 quilos em uma semana. É uma coisa urgente. Ninguém nasceu gordo, ninguém nasceu, enfim, todo mundo nasceu normal. Aí pegou peso, mas quer perder assim, fuh! Exatamente. Ninguém ganhou peso, fuh! Ganhou peso paulatinamente, mas quer perder peso, fuh! Exatamente. Não dá, num sopro não dá. Não dá. Então tem que ser gradativamente, né? Igual eu costumo falar para os meus pacientes, se você for pensar a médio e longo prazo, se você perder 2 quilos por mês em 10 meses, você já consegue eliminar 20 quilos, né? De uma forma saudável e duradoura, né? Porque também, outro ponto importante que a gente pode destacar, é que nossas células de gordura, elas têm uma memória, né? E quando a gente perde peso, elas diminuem de tamanho. Mas elas tendem a voltar ao seu tamanho maior, né? E quando tem... Elas foram grandes, murcharam. Isso. Mas elas tendem a, novamente, inchar. Exatamente. As células lipídicas. Isso. E quando tem essa perda de peso rápida e não consegue manter esse peso baixo por muito tempo, elas não conseguem memorizar esse tamanho menor, né? Então, elas ficam lutando, né? Elas são teimosas, elas ficam lutando para voltar ao tamanho maior. E, na verdade, quando tem uma reeducação alimentar, tem uma perda de peso gradativa e consegue manter esse peso por um longo período, elas conseguem entender que aquele tamanho de célula de gordura é o ideal para ela, entendeu? É o ideal saudável. Então, refrisemos, reeducação alimentar. Exatamente. Como diria, alimentar, meu caro Watson. Porque o povo quer milagre, bem, como é que faz, né? Um dia para o outro. Não tem jeito, né, bem? Não. Eu chego lá e quer que você faça um milagre, um plim. Você vira fada, encantada do bosque, encantada e plim. Exatamente. Ninguém quer dar cota de sacrifício. Não. E, assim, a reeducação alimentar, no início, não é fácil, porque não tem uma rotina, né? Normalmente, come sempre na rua ou pede um fast food que recebe em casa, que é uma comodidade, né? E, no início, tem essa mudança de hábito, é um pouco difícil. Mas, depois que isso se torna um hábito, é tranquilo. A pessoa nem se torna natural. Então, é habituar-se mesmo. Exatamente. Tá certo? Vocês estão escutando? Hábito, minha gente. Hábito. Não tem milagre. A nutricionista não vai ter varinha de condão. Não vai fazer plim e resolver o problemão. Não vai. É difícil, eu sei. Eu vou repetir. Eu já fui gordo. Muito gordo, posso falar. Como também atividade física, né, Guilherme? Exatamente. Exatamente. É essencial a prática de atividade física. Além de ser saudável, ajuda no fortalecimento muscular. Exatamente. E na perda do peso. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Como eu posso acelerar o meu metabolismo? Bom, quando tem essa perda muito grande de músculo, o nosso metabolismo começa a poupar energia e começa a ficar mais lento, porque ele trabalha nessa forma de alerta, né? Como se a gente estivesse ficando doente. Então, ele fica poupando energia e isso afeta o metabolismo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar reverter essa história, acelerando o metabolismo. A principal atitude é o que a gente estava falando. Atividade física é essencial. Tanto para emagrecimento, não importa. Tem que fazer atividade física todos os dias, tá? É para a saúde, é para a vida. Fazer atividade física tem o ganho de massa muscular, que isso ajuda ao aumento da massa muscular e isso ajuda a ativar o metabolismo, manter ele sempre ativo. Ativo. Isso. A ingestão de proteínas também, né? Ela, além de ajudar, a queima de calorias dela é bem maior do que se você ingerir um carboidrato, por exemplo, que também mantém o metabolismo ativo, tá? Não fazer refeições muito espaçadas, por exemplo, toma um café sete horas da manhã, vai almoçar só duas horas da tarde e vai jantar dez horas da noite. Com isso, o nosso organismo entende também essa privação, né? Então, ele começa novamente aquela história de começar a privar, começar a estocar gordura e começa a gastar energia do músculo. Quer dizer, vai embora músculo, mas não vai embora gordura. Exatamente. É problema. Tá mais calma. Ah, que ótimo. A quinta e sexta pergunta suas. Quais dicas você pode deixar para os telespectadores, para quem quer emagrecer de forma saudável, sem precisar recorrer às dietas restritivas? Fala ali. Tá. Aqui nessa aqui, ó. Tá. Bom, primeiramente, é importante a mastigação, tá? Porque na mastigação ajuda também na saciedade e também um processo de digestão já começa na boca, principalmente dos carboidratos. Então, ela ajuda todo nesse processo de digestão e saciedade, tá? Como a gente falou, a atividade física é muito importante, tanto para o emagrecimento, como para acelerar o metabolismo e para a saúde, tá? Manter uma rotina, né? Manter um plano para a semana da rotina alimentar, por exemplo. Planejar como que vai ser seu almoço, seu café da manhã, o jantar, se você vai jantar em casa, no trabalho, né? Se for o caso, hoje em dia a gente tem aquelas marmitas fit de excelentes procedências que o pessoal entrega ou é congelado, né? Carregar sempre lanches na bolsa, no carro, para evitar de você ficar longos períodos sem comer e ir numa padaria e comprar um bolo, um pão de queijo, uma rosca. Se tem fácil para você, você vai pelo mais saudável. Sempre deixar alimentos pré-preparados, principalmente quem trabalha o dia todo fora, chega em casa e está cansado, não quer preparar o jantar e acaba pedindo fast food, né? Então, se você deixa isso pré-preparado, já picado, já temperado, já pré-pronto, fica mais fácil, fica mais rápido e não vai para esse lado não saudável, tá? São algumas dicas dos excessos. Exato. Aí tem um pensamento que ela nos deixa aqui, ó. Não comece uma dieta que terminará algum dia. Comece um estilo de vida que dure para sempre. Exatamente. É isso? É isso mesmo. Aí você quer falar sobre o lançamento do grupo de emagrecimento. Isso mesmo. A gente está lançando agora, eu e mais duas amigas que são profissionais da saúde, tá? É uma fisioterapeuta. Aqui nessa câmera. Tá. É uma fisioterapeuta que ela é especialista na área de estética e uma educadora física. Nós estamos lançando esse grupo de emagrecimento somente para mulheres, tá? Nós vamos fazer ele durante cinco semanas para dar esse primeiro passo para elas conseguirem começar a emagrecer e ter uma mudança de estilo de vida, tá? Mudança de hábito e posteriormente mudança de estilo de vida, tá? Então, semanalmente vai ter acompanhamento nutricional, nós vamos ter um encontro em grupo onde eu vou fazer a pesagem, a gente vai tirar as medidas, vai tirar dúvidas, né? Que elas têm durante a semana, com as dificuldades e as conquistas, né? Vamos ter também em grupo atividade física ao ar livre, né? E também os procedimentos estéticos de massagens para poder auxiliar nesse processo de emagrecimento também. Qual é o contato? O contato é pelo telefone 998-399-26 e lá nós passamos todas as informações e tiramos todas as dúvidas também. 991-918-399-26. 99-26. Isso. É isso? Isso mesmo. Gostou de vir aqui? Gostei, adorei. Acalmou? Acalmei. Obrigada, Gireia. Um beijo de satisfação, viu? Obrigada pelo convite. Você é linda, viu? Obrigada. Tá? Sucesso pra você na Marechal de Odoro, 1977, sala 103. Isso. É isso? Isso mesmo. Nossa, decorei. Na sequência, lição de vida e encerramos o programa desta semana. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo pra você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16-3941-6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde duas mil famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café. Do Grão ao Grêmio, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br Música É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo pra você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16-3941-6015 Acesse o site www.munhozmendes.com.br Música Música Lição de vida Não confunda sentir medo com falta de coragem. A coragem não elimina o medo. Ela o enfrenta. Até o próximo programa. Música 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 Música